Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri O que está acontecendo? Star, acorde! Marco, a gente está atrasado! Eu não sou Marco! Onde eu estou? Ah não, alta comissão! Deixe-se, não há tempo! Não tem saída, o que está fazendo? Explosão, rota de fuga! Eu acho que a magia não devia fazer isso Eu não sei o que era isso Mas a minha magia se foi Ratos! Vai ficar tudo bem Não! Ratos! Vem, se esconde! Explosão! Não! Estar, não! Mãe! Não pode pegar minha varinha! Ela era minha primeiro! Nada de magia até encontrarmos um jeito de parar isso! Eu tenho uma ideia! Nós vamos destruir o Toffee! Vamos, mãe! Vamos agora acabar com ele! Star, não! Então, qual é o plano, mãe? Por que eu não estou vendo um? Ah, Star! Eu não tenho um plano! Só estou tentando te manter segura, ok? Ok! Bom, não podemos ficar aqui! É assustador! Precisamos de outro esconderijo! Redbub! Redbub! Rabbit! Eu acho que eu tenho uma ideia de pra onde vamos! Mas você tem que confiar em mim! Sapo Musculoso! Star Butterfly! Ah, minha batatinha doce! Faz tanto tempo! Oh! Rainha Lua! Saudações! Mãe! Esse é o Evgeny Bulgoyabov! Não, por favor! Me chame de Sapo Musculoso! Ele trabalhava pro Ludo, mas agora é dos nossos! Como é? Aí, Sapo Musculoso! Podemos passar uma noite aqui? É claro! Tô te devendo por ficar de babado girinos! Star! Posso falar com você? Não podemos ficar com ele! Ele é um monstro! Mãe! Tem que se atualizar! Nem todos os monstros são maus! O que foi isso? Bem... Parece que nós não temos escolha! Ah! Bem-vinda à minha... Casa! Estão com sorte! É época de chuva! Ah! Faz tão bem pra pele! Há seis sapatos em casa! Eu estou... Como é que se diz? Germofóbico! Ah! Ai! Eu me sinto tão livre!